Fala rapaziada, beleza? Vamos comparar agora dois escapamentos diferentes pra mesma moto Dois nacionais Esse aqui é o Dogster Da 10 Racing Esse aqui é o Firetong Flame Nacional também Modelo com caracol Mas tem um do Link Pipe Direto também Vamos testar esse com caracol Você tá em dúvida qual nacional você quer pegar? Pra ver qual que é o barulho Fazer esse teste agora pra vocês Vamos de 10 Racing primeiro Tá aí na marcha lenta O barulho dela Vou tentar ficar na mesma posição Para as duas aceleradas Beleza? Vamos lá Primeiro aquele cotózinho Negócio acelerado Vamos ver com o Firetong agora Cadê? Tá aqui A marcha lenta Mais ou menos na mesma Mesma distância Vamos comparar E agora aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um abraço e até o próximo vídeo